o pessoal beleza pessoal hoje ainda galera eu quero tá levando essa caminhoneta leva na caminhoneta não tentar levar esse pneu galera para colar e arrumar o braço do auxiliar fazer mesmo a gente aí onde eu vou no próximo vídeo tá mostrando a galera mas enquanto isso e galera eu tô fazendo trabalho aí usando a mesma moto a caminhoneta fazendo a falta terrível pra mim é um bichinho aqui quietinho eu tenho um tambor aqui eu tive carregando muito madeira com ela pensa no carro que ajuda viu galera ela tá muito ruim mesmo é a frente dela a frente dela estourou toda graças a deus ontem caiu uma chuva muito boa aqui quebrou tudo galera você vê tá levando ela para rolar mas tentar reajustar essas a lata dela né eu não sei se a gente compra esse lateral pronto mas eu quero tá fazendo tipo um feitiço de oficina lá em casa para nós tá trabalhando essa caminhoneta e aos poucos para vocês irem tá vivendo aí né é uma luta pessoa guerreira mesmo porque eu sou uma pessoa que não desiste não eu sempre eu vou lutando pegando sempre com aquele que pode mais que é deus né primeiramente jesus cristo que é seu filho o único que veio nessa terra que você ficou por nós aí eu tinha comprado esses pneus novos aqui galera não tive um de conta mais comprar mais dois pneus que eu reforcei né tá sujinho aqui na roça reforcei os jumelo e fosse as molas coloquei duas duas segundas para reforcei duas segundas lá e essa caminhoneta ela graças a deus sobre questão de mecânica ela tá ótima o charsis dela galera então a solda nem para remédio nem para remédio nem para remédio e tá faltando aqui e eu ter condições mesmo e tá restaurando ela aí e tá tendo um vazamento aqui galera na onde e lá na rua lá eu vou colocar na e na descamba lá eu vou tá tirando esse vazamento aí para vocês verem lá na frente e os detalhes dessa caminhoneta mais o que mais tá me machucando essa caminhoneta aqui é questão de pneu não tô dando conta de comprar agora no momento e a lataria dela e a lataria dela aqui na frente aqui não é questão não é questão que ela acabou comigo assim ela já vinha ruim eu comprei essa caminhoneta na mão de pessoas que não não tinha cuidado né a lata tá rasgando tudo galera acreditei naquela parte que segura aqui ó capaz que ela quebrou mas em nome de Jesus eu vou com ela devagarzinho lá para a rua eu vou tá desamontando essa frente dela todinha né pra gente tá fazendo os trabalhos hoje ainda assim que eu levar esse pneu lá na no distrito que chama igrejinha aqui eu vim dizer que ela tá um borracheiro pelo colar esse pneu pelo esse pneu aí na presta que eu nem esteve não tô tendo mais e vou tá tirando essa peça aqui ó esse parafuso aqui esse arrojo aqui ó tipo uma abraçadeira e passar no esmerilo aí pra ela encurtar mais um pouquinho pra dar mais a coxa até eu chegar lá na rua pra mim tá fazendo os trabalhos ali galera tá com uma coisa que tá treinando aqui mas não é não pensei que fosse já comprei uma bandeja dessa aqui novinha tá faltando comprar só do outro lado e devagarzinho igualmente vocês vêm aí nos comentários falando e eu vou lutando aí com ela aí pelejando depois que eu comprei ela já gastei mais de seis mil de peça com ela uma coisa e outra já comprei ela muito ruim igualmente eu sempre vim falando pra vocês essa caçamba aqui já é a segunda que é a primeira dela foi tão ruim tão ruim tão ruim ainda tive que comprar essa veinha aqui mas é uma veinha que tá me servindo demais por enquanto né usei coloquei esses borrachão nela aí pra ajudar foi um amigo meu que me aduou chapadão lá de Urucuí, Minas Gerais a situação que era a carroceria dela antes galera tá aqui a sucatinha da da antiga carroceria dela né deixei guardadinho aqui agora essa lata serve pra fazer um remendo na outra lata né a tampinha tá ali jogada ali aí pelejando aí trabalhando nesse momento tô aqui na roça aqui na minha propriedade nessa casinha aí muito simples aí mas uma casa humilde né mas é da gente e aqui galera a natureza aqui se revela mesmo passarinho pra todo lado graças a Deus ontem eu consegui levar o gado numa pastagem tá muito baixa aí consegui levar o gado pra passar lá de cima onde vocês aí pode tá aí observando né eu mudei isso aqui é uma pastagem nova que eu fiz e esse aqui é um curralzinho que eu fiz um ajeito galera pra mim prender o gado aí esse curral aqui já usei ele três vezes é uma coisa que você usa só quando precisa mesmo né graças a Deus o gado tá bem sadio e não precisou usar mais por enquanto e nem quero usar se for um caso pra aplicar um remédio pra doença no gado quero que nem usa uma hora ou outra né você precisa tirar um leite pra nós não vira começar a parir e nem aplicar um reforço uma vitamina você tem ele né em sua propriedade o tronco ali ainda o tronco ali ainda tá de ajeito ainda eu vou colocar umas tábuas ali fechar de fora a fora que ali é perigoso o gado passar as pernas do lado né vamos pôr legenda aí galera pensa num lugar aí que tá gostoso de respirar um ar tão lindo maravilhoso aí ó então mais um abraço pra vocês e eu agradeço muito a participação sua que vocês vêm sempre me fortalecendo aí né se não fosse vocês também eu já tinha até parado com esse canal meu agradeço muito a todos participantes todos inscritos todas as pessoas que que dá preferência nos meus vídeos que assistem mesmo que não é inscrito mas todos de forma ou outra tá ajudando eu pedi vocês também que se inscrevam no canal fortaleça a gente aí ajuda também né vocês podem estar compartilhando com os amigos familiares esse canal meu aqui é um canal que ele fala muito de empreendimento de negócio agronegócio mecânica tudo se pensar um pouco a gente movimenta nesse canal aqui então mais um abraço pra todos deixa os likes nervosos no vídeo e Jesus Cristo fica com vocês aí que vocês sejam pessoas felizes em suas caminhadas e agora galera vamos seguir agora o próximo vídeo agora que eu vou estar levando a cocheira pro gado lá em cima que tem que suplementar isso com sal lá também dá seguimento no vídeo que vocês vai ver todo o acompanhamento do trabalho do ombro do campo falou então galera tchau tchau